Atenção! E ingressando pela reta final Com a favorita entrega total Uma virilha na frente, um meio corpo na frente Da Hard por dentro que não desiste e insiste Para cima da ponteira Entrega total agora levou um corpo inteiro de vantagem A segunda colocada é Hard e em terceiro tentando evoluir A Barcelona Cat 350 para o espelho, vem quieto o joque da entrega total Lua Machado até agora só acompanha o galão Agora sim ele ajustou e ela saiu tirando Tirou um corpo, um e meio, dois corpos de vantagem Tenta voltar por dentro a Hard Na ponta, entrega total Ela traz o número meia dúzia na manta Lua Machado no dorso Antônio Carlos Silveira no preparo E do partido no disco, inalcançável Cruzam a faixa final Vitória autoritária Para meia dúzia de entrega total Hard em segundo, terceira colocação Para número quatro De quatro folhas E depois Creio eu que a tordilha Grata Emoção tenha Finalizado na quarta posição Vitória para entrega total Dois corpos de vantagem para Hard Que fez uma estreia muito boa Brigou o percurso inteiro 107 com 7 foi o tempo do par 7 segundos com 7 décimos A terceira colocada foi a quatro folhas E agora